Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A pandemia do novo coronavírus tem trazido atenção do governo para a saúde das pessoas, a saúde da população e, mais ainda, com o bem-estar social, especialmente daquelas pessoas menos favorecidas. Para detalhar as ações do governo justamente para essa parcela da população, eu converso agora com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Olá, ministro, boa noite, obrigada pela entrevista. Bom, ministro, vamos começar falando, então, sobre essa preocupação com os efeitos da pandemia do novo coronavírus diretamente aos menos favorecidos. O que é que o governo tem feito, que medidas imediatas o governo tem feito para atender essa população? Bom, o presidente Bolsonaro tem, de maneira correta, equilibrado medidas que cuidam da saúde, que dão condições do atendimento das pessoas, que vai lá dos equipamentos de proteção, passando pelos testes, passando pela estruturação da estrutura hospitalar do Brasil e, junto com isso, também as medidas econômicas. O Brasil, que foi colocado em ordem no ano passado, nós fizemos a maior reforma previdenciária que o mundo ocidental já fez de uma única vez. O Brasil recuperou a confiança interna, recuperou a confiança externa e nós somos todos surpreendidos por essa pandemia e, obviamente, que isso causa uma preocupação muito grande no médio e longo prazo. Então, nós temos que proteger no presente a vida das pessoas, mas nós temos que pensar no futuro imediato, porque fome, miséria e desemprego matam tanto ou mais do que a própria epidemia. Então, o presidente tem esse esforço, coube ao Ministério da Cidadania, numa parceria que nós estabelecemos com a Dataprev e com a Caixa, encontrar, e eu digo encontrar porque algo entre 20 a 30 milhões de brasileiros serão bancarizados pela primeira vez, nunca tiveram uma conta em banco e, junto com as pessoas do Cadastro Único e do Bolsa Família, nós devemos atingir bem mais de 70 milhões de brasileiros. Então, nós estamos falando aqui de um terço da população que vão ser assistidos pelos próximos 90 dias com valores que vão variar de R$ 600, R$ 1.200 a R$ 1.800. Então, isso é um esforço superior a R$ 100 bilhões, que chegará com tranquilidade. E o presidente Bolsonaro determinou que esse auxílio emergencial seja feito com segurança e com agilidade. E esse é o trabalho que a gente vem coordenar. O senhor já citou que são três grandes grupos de pessoas que foram divididas para receber esse auxílio. O senhor pode detalhar isso para a gente? O primeiro é o Cadastro Único. São, já disse, 75 milhões de pessoas. 65 milhões têm CPF. Só para ver o trabalho, no último mês nós adicionamos 5 milhões de pessoas ao cadastramento do Cadastro Único. De lá, retirado o Bolsa Família, nós encontramos 9 milhões de pessoas. Em torno de 6 milhões de pessoas elegíveis que já receberam na quinta-feira da Páscoa, anterior à Páscoa, e também na semana passada, nos primeiros dias, entre terça e quarta, esses 6 milhões de pessoas já receberam. As que tinham conta na Caixa do Banco do Brasil, receberam na quinta. E as demais tiveram contas digitais de poupança feitas na Caixa completamente de graça. E as pessoas já estão, desde a semana passada, operando essas contas. Bom, nós também encontramos, nesse mesmo grupamento, mais 3 milhões de mulheres que são chefes de famílias, que a gente chama de famílias monoparentais. Essas 3 milhões de mulheres receberam na terça e na quarta da semana passada. Já completamente creditado ou na conta da Caixa, ou Banco do Brasil, ou na criação da poupança digital, como determina a lei. Na semana passada, pagamos as duas primeiras parcelas do Bolsa, aqueles que têm o término do NIS, isso já há 15 anos assim, número 1, e o último dígito do NIS, número 2. O primeiro na quinta e o segundo na sexta. Ali são um próximo de 3 milhões de pessoas que foram pagas. Então, vamos lá, 9 mais 3, nós estamos falando aí de 12. E ainda, na semana passada, nós habilitamos 11 milhões, 252 mil elegíveis, dos 23 milhões que foi a primeira leva que a Dataprev processou do aplicativo. Então, são ou os contribuintes individuais, os famosos MEIs, ou o contribuinte individual do INSS, ou então o informal, esse que nunca pediu nada para o Estado, o Estado nunca enxergou ele. Então, nós já temos ali habilitados, dos 23 milhões, nós tínhamos 16, habilitamos na semana passada estes primeiros 11 milhões. Então, somados aos 12, já são 23 milhões de brasileiros pagos, antes de fechar 10 dias do programa, e esta semana, agora, nós devemos pagar a diferença, então aí nós estamos falando de mais 5 milhões, e devemos pagar, muito provavelmente, mais uns 6 a 7. Então, aí nós já estamos falando, essa semana, em 13 a 14, dependendo dessa diferença dos 12 milhões, mais os 5 ficaram para trás. Se forem todos elegíveis, pode ser até mais, e a complementação a semana toda do Bolsa, que vai fechar, 52, 53 milhões de brasileiros. Só para que as pessoas tenham ideia, o normal do Bolsa eram 2.700 por mês. Nesta parcela do mês de abril, assim como vai ser em maio e em junho, vai ser pago a todos os participantes do Bolsa Família, 15 bilhões de reais, ou seja, é um valor histórico muito importante e que seguramente vai ajudar muito essas famílias, que são aquelas que estão na extrema pobreza e na pobreza, são aquelas que realmente mais precisam. A gente viu inúmeras reportagens de gente em fila de Receita Federal para atualizar o CPF, que por causa disso, em tese, não estaria conseguindo benefício. Então, é bom a gente explicar qual é essa questão do cadastro, dessa dificuldade das pessoas e o que isso não tem a ver com a questão do CPF, né, ministro? Bom, são duas coisas, né? Primeiro, as pessoas podem ter alguma restrição do seu CPF e na primeira semana tinham, mas nós falamos com a Receita e a Receita fez uma limpeza, ou seja, ela transferiu para alguns meses à frente a questão que envolve o não ter votado nas últimas eleições, porque isso bloqueia o CPF, né? Então, ela abriu mais prazo para que as pessoas possam regularizar e, da mesma maneira, aí isso melhora, né, para as pessoas que foram bloqueadas da primeira vez, porque eu estou dizendo, tem que entrar de novo no aplicativo e se recadastrar, quem não recebeu, né? Bom, a outra coisa, pode ter outra dificuldade lá na Receita. Então, a Receita também atendeu um apelo que foi feito pelo Ministério da Cidadania e a Receita, então, abriu a possibilidade pela internet, as pessoas entrarem, é gratuito a alteração, a atualização do seu CPF. E se a pessoa ainda tem dificuldades, ela pode ir numa agência dos Correios, custa R$ 7,00 e ali ela faz o que ela quiser. Ela altera, ela atualiza, ela cumpre alguma informação que a Receita Federal esteja cobrando dela e aí levanta o bloqueio do CPF dela e aí ela vai ter direito a receber. Bem, ministro, uma outra medida que deve ajudar bastante os beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, é a isenção, né, da conta de luz por até três meses. Qual o impacto desse tipo de ação para o governo e para essas pessoas também? Ah, esse, se não me falha a memória, são em torno de 3 milhões, né, de famílias que vão ser beneficiadas. Isso é algo muito importante porque a energia é um insumo, né, valioso nesse momento e muitas vezes ela pesa no orçamento familiar. Então, essa é uma ação importante, vai atingir aí mais de 10 milhões de pessoas, né. E isso foi um trabalho desenvolvido pelo ministro Bento, né, lá no Ministério de Minas e Energia. E que, claro, nós que lá com assistência social cuidamos dos mais vulneráveis e a gente sabe do esforço que esse verdadeiro exército aí de homens e mulheres que trabalham na assistência social, no SUS, a gente fala muito do SUS, né, que é mais conhecido. Mas nós temos um outro sistema, que é o SUS, que cuida dos mais vulneráveis, dos idosos que estão, por exemplo, nas LPIs, né, nas instituições de longa permanência. Nós temos mais de 1.913 instituições no Brasil que nós estamos ajudando, né. Inclusive a Primeira-Dama também com o Pátria Voluntária está organizando um processo de voluntariado, de doações e de... Às vezes, além de higienes alimentícios, medicamentos, roupa, né, melhoria da condição das pessoas, precisa também levar uma palavra, né. As pessoas precisam de um carinho, né, às vezes não pode ter o toque, né, mas pode ter uma palavra de conforto, pode ter uma palavra carinhosa, isso melhora muito o ânimo da pessoa, né, ela se sente querida, né. E esse é um trabalho importante que vem sendo feito, além também do suporte, né, a estados e municípios, nós recebemos aí, está previsto um valor de mais de 2 bilhões de reais que nós vamos aplicar no reforço dessa estrutura de acolhimento, de atendimento aos mais vulneráveis, exatamente para minorar o impacto da doença, né, que isso é muito importante. O governo federal está transferindo recursos para estados e municípios, de todas as ordens, o governo federal preparou programas que somados chegam a mais de 700 bilhões de reais, quer dizer, é uma injeção vigorosa na economia, né, estamos ajudando as famílias, estamos ajudando as pessoas que o Estado nunca ajudou, é uma determinação do governo Bolsonaro atender esses informais que nunca pegaram um centavo do Estado, né, ajudar essas famílias e estimular que com responsabilidade, de maneira gradual, as prefeituras vão soltando as atividades econômicas nas cidades. Bem, ministro, para a gente encerrar, o senhor gostaria de deixar algum recado para a população, para essas pessoas que precisam da ajuda do governo e que contam com esse apoio nesse momento? Bom, primeiro dizer que com tranquilidade, esses recursos estão disponíveis por 90 dias, o aplicativo da Caixa, para aqueles que não estão nos cadastros, que nós já encontramos as pessoas, está disponível, as pessoas podem se cadastrar até o dia 2 de julho, mesmo um cadastramento feito lá, vão lá em 30 de junho, ele uma vez encontrado, ele vai receber os recursos, as três parcelas que ele tem direito, então as pessoas fiquem tranquila, essa conta digital que a Caixa cria e o aplicativo Caixa tem, ele permite, por exemplo, que a pessoa transfira para um filho, para uma filha, para um vizinho, para um amigo, para uma amiga, que tenha, inclusive, cartão, né, ou qualquer banco, sem nenhum custo, nós acertamos isso, não tem taxa nenhuma, uma outra coisa muito importante, a pessoa está negativada lá no seu cheque especial, não se preocupe, não interessa quando você está devendo, os bancos públicos já são assim, os privados fizeram acordo com a gente, a conta pode estar vazia aqui, e a continha nova, ela é uma conta vinculada, você pode usar o cartão dessa aqui, mesmo que esteja devendo, nesses 600 reais são intocáveis, ou 600, ou 1.200, o que for, é intocável, ninguém toca, isso é só seu, para comprar alimento, para comprar medicamento, para comprar roupa, para poder enfrentar esse momento difícil até que o Brasil volte a trabalhar e a vida, se Deus quiser, volte ao normal, pode confiar, nós estamos com muita humildade, com muita seriedade, com muito esforço, trabalhando para que juntos a gente vença isso e o Brasil saia mais forte dessa epidemia. Bem, ministro, e os beneficiários do Bolsa Família, eles já estão recebendo esse auxílio emergencial e é o maior número da história, não é isso? Exatamente, são duas coisas que o governo Bolsonaro bateu recorde, primeiro, 14 milhões, vão ser bem precisos, tá? 274 mil famílias, e que vão receber mais de 15 bilhões de reais de uma única vez. Tá certo, ministro, obrigada. Quando se fala da cadeia de abastecimento de um país, especialmente de produtos que não podem faltar a população como produtos de higiene em alimentação, a infraestrutura é muito importante e fundamental nesse serviço. E para detalhar sobre o papel do Ministério da Infraestrutura na manutenção da cadeia de abastecimento do país, eu converso agora com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Oi, ministro, obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês pela oportunidade, boa noite. Bem, ministro, a gente começa falando sobre a mega-operação do Ministério da Infraestrutura para a distribuição de equipamentos de proteção individual que o governo brasileiro adquiriu, está comprando de outros países, especialmente da China, e que vão chegar aqui ao Brasil. Como é que vai ser feita essa distribuição? Como que o ministério e o governo estão garantindo que esses produtos cheguem na ponta onde realmente precisam ser usados? Bom, essa operação de transporte dos equipamentos chineses realmente representa um desafio logístico em função do volume de material, em função da competição que existe no mercado internacional por esses mesmos equipamentos. A gente precisa ser rápido, ou seja, parar os aviões lá o quanto antes, assim que a carga for liberada pelas autoridades chinesas, já embarcar. Precisamos pesquisar rotas seguras para trazer esses equipamentos para o Brasil. Isso tudo foi feito no momento em que essa compra acontecia. Então, hoje a gente já tem empresas contratadas, já temos rotas mapeadas, estamos prontos. Serão mais ou menos entre seis e nove semanas de operação. Em cada semana, nós vamos mandar dois, três, quatro, cinco aviões para lá. Total, a gente deve fazer 40 operações para trazer 240 milhões de máscaras, várias toneladas de equipamentos. São 960 toneladas para garantir o abastecimento para todas as unidades da Federação. Chegando aqui, esse material vai para um centro de distribuição em Guarulhos. Nós vamos usar tanto o centro de distribuição do Ministério da Saúde, quanto o centro de distribuição do Comando da Aeronáutica e vamos redistribuir essa carga, separar os lotes por unidades da Federação e fazer essa distribuição usando a nossa malha aérea, os aviões comerciais que nós temos operando numa malha mínima, botando essa carga no porão e fazendo a distribuição para as principais cidades, para as cidades hub. A partir dessas cidades, ou a gente vai fazer deslocamento aéreo ou via rodoviário, de maneira que todas as unidades da Federação recebam esses materiais. É importante ressaltar isso, né, ministro, que além de ter toda essa operação para trazer para cá, tem também uma segunda etapa, que é a operação para distribuição para estados e municípios. Exatamente. E existe um acordo também com os municípios para que flua mais fácil essa distribuição. Exato. A nossa previsão é, chegando a carga, a gente tem conseguido, né, graças ao apoio da Receita Federal e da Anvisa, liberar muito rapidamente isso na chegada do material, a gente libera em minutos. Essa carga vai para o centro de distribuição e no dia seguinte ela segue para os diversos estados. E a previsão é que a gente consiga entregar sempre no dia seguinte ao da recepção da carga em todas as unidades da Federação. Ministro, outra atuação do Ministério da Infraestrutura é com relação ao apoio na montagem dos hospitais de campanha, né? Como é que está sendo feito esse trabalho? Bom, a partir do momento que o Ministério da Saúde detecta um problema de disponibilidade de leitos, né, e verifica que a solução para aquela localidade é a montagem de hospital de campanha, eles têm acionado o Ministério da Infraestrutura. A gente desenvolve o projeto de engenharia, o termo de referência, a contratação e nós temos uma equipe de engenheiros que acompanha a montagem nesse local. Atualmente nós temos o hospital de campanha de Aguas Lindas em montagem, serão 200 leitos. Todos os leitos de estabilização, ou seja, leitos que vão ter lá o ponto de oxigênio, de vácuo, de ar comprimido, ou seja, pontos aptos a receber, inclusive a instalação de respiradores, então são leitos que podem ou ser de observação ou se transformar em leitos de terapia semi-intensiva e a ideia é repetir esse modelo em várias unidades da federação. O próximo passo, o próximo hospital de campanha que deverá ser montado é o de Manaus e vai ser um hospital de campanha um pouco diferente que vai atender as peculiaridades dos povos indígenas, então vai ser um hospital exclusivo para povos indígenas, esse que a gente deve montar em breve em Manaus. Bem, no início da pandemia, assim que surgiu toda a história sobre o novo coronavírus, houve uma correria da população e um medo também sobre a falta de abastecimento de alimentos. Como é que o governo hoje responde com relação a isso, inclusive tranquilizando para a manutenção de todo o serviço voltado para o abastecimento nos supermercados e para que não falte alimento para ninguém? Bom, não há risco de desabastecimento, acho que essa é a principal mensagem, a população pode ficar tranquila. Observe que a gente já vai aí para várias semanas de quarentena, de isolamento e nós temos conseguido manter as prateleiras abastecidas, os supermercados abastecidos, não está faltando combustível, o gás de cozinha, o medicamento, o insumo para a hemodiálise. Então, nós estamos conseguindo fazer a logística funcionar. Houve uma montagem de um conselho de secretários de transportes, presidido pelo Ministério da Infraestrutura. A gente, com esses secretários, conseguimos enxergar problemas que haviam nos decretos de restrição nos vários estados. Esses decretos foram todos revistos. A atividade de transporte de carga foi excepcionalizada, bem como as atividades necessárias ao suporte a essa atividade. Houve uma facilitação geral, então? Houve uma facilitação. O que ficou de fora das restrições? A oficina mecânica, a autopeça, a borracharia, o restaurante de beira de estrada, ou seja, aquelas instalações, aquelas estruturas, aqueles comércios que eram necessários para que o transporte rodoviário de carga acontecesse. No caso do transporte intermunicipal, às vezes a gente tinha o operário de uma fábrica importante de alimentos que mora numa cidade e tinha a restrição de transporte para outra cidade. Conseguimos também, junto às prefeituras e aos governos dos estados, os fretamentos especiais para garantir que as fábricas de alimento, as fábricas de embalagens, elas funcionassem justamente para garantir esse abastecimento. Houve uma grande cooperação de todos os entes da federação e isso proporcionou, fez com que a logística fosse mantida, estivesse preservada, estivesse funcionando e a gente consegue, então, garantir o abastecimento. Não temos problema, não teremos problema. A gente fala muito do setor de, bom, das estradas, dos transportes rodoviários, mas um outro setor bastante atingido pela pandemia foi o setor aéreo, né, ministro? O que o Ministério da Infraestrutura tem feito voltado especificamente para o setor aéreo, inclusive, no que diz respeito à manutenção de um mínimo de voos para atender às necessidades de quem precisa viajar? Seguramente, o setor aéreo foi o mais afetado, né? Houve uma redução drástica da demanda, uma sequência de cancelamentos de viagens. Nós conseguimos editar uma medida provisória que estabeleceu o diferimento de pagamento de tarifas aeroportuárias, também um prazo maior para devoluções em dinheiro de passagens, então, isso preservou o fluxo de caixa. A gente está trabalhando com as empresas aéreas na estruturação de uma malha mínima, onde nós vamos ter determinados segmentos, determinadas origens e destinos que vão ser atribuídos a uma companhia. Então, nós vamos permitir algo que, numa situação normal, não seria possível, né? Por ser uma... configurar uma prática anticoncorrencial, mas que, no momento de emergência, é muito adequado. Então, para garantir o mínimo de viabilidade de determinados voos e manter esse fluxo aéreo, que vai ser importante, até para o deslocamento de equipamentos médicos, GPIs, de profissionais de saúde, nós vamos ter determinadas origens e destinos, né? Determinadas as rotas atribuídas a uma companhia. Então, quem comprar passagem numa das três companhias vai acabar voando por uma, direcionada para uma companhia, como era a Ponte Aérea Rio-São Paulo, lá atrás, onde se comprava uma passagem da Transbrasil, se viajava de VASP. Isso vai acontecer novamente agora. O usuário, o passageiro, vai comprar uma passagem na Azul e vai viajar de Latam, vai comprar uma passagem de Gol, vai viajar de Azul. Então, cada companhia vai ser responsável por um segmento. Além disso, a gente está vendo a possibilidade, estamos negociando junto ao BNDES as linhas de capital de giro, que vão ser fundamentais para garantir um pouco mais de, para dar uma elasticidade, um pouco mais de rigidez para as empresas. E como o governo é um grande contratador de passagem, o governo compra muitas passagens, a nossa ideia é comprar essas passagens antecipadamente para dar capital de giro, a gente garante um percentual de desconto e, à medida que a gente for consumindo as passagens, a gente vai abatendo um saldo que nós vamos ter em conta corrente. É uma maneira de preservar esse setor. Preservar o setor é fundamental para que, na passagem da crise, no momento seguinte, a gente tenha o setor saneado, a gente consiga sobreviver a isso, para que não tenhamos problema de oferta, carestia, problema de elevação de preço de passagem, bem como localidades que deixem de ser atendidas. Bem, ministro, os demais setores logísticos, portos, ferrovias, também estão sendo monitorados para garantir a continuidade desses transportes sem que os trabalhadores fiquem expostos? Também. Estamos tomando uma série de medidas, posso citar a MP945, que trata da saúde do portuário, onde nós estamos afastando portuários vulneráveis, esses portuários estão ficando de fora das escalas de trabalho, viemos com a escalação eletrônica, que é uma medida para evitar aglomeração, além disso, os portos estão investindo em triagem médica, EPIs, garantimos a renda mínima para esse trabalhador avulso que foi afastado da escala, essa renda mínima vai ser paga pelo operador portuário, então, tanto no setor ferroviário quanto no setor portuário, nós conseguimos manter as operações, garantindo também a segurança para os usuários. Estabelecemos com todos os embarcadores um protocolo mínimo de condições sanitárias para os terminais, tanto os terminais próprios, os terminais em pool, terminais de terceiros, então, todas essas medidas foram tomadas e aí a minha homenagem aos bravos profissionais do transporte, Mesmo os sabedores do risco compreendem o papel que eles têm, a relevância que eles têm para o país nesse momento, e assim como os profissionais de saúde, eles não estão se furtando a sua missão, estão fazendo, cumprindo o seu papel com muita dedicação, com muito esmero, e são credores de todo o nosso mérito, nossa homenagem, nossa, realmente, é emocionante ver como esses caras estão se doando pelo Brasil. Bom, ministro, para a gente encerrar, quando se fala em Ministério da Infraestrutura, a gente lembra o quê? Das estradas, das concessões, é o que mais rápido vem à mente. Então, para a gente assegurar também para toda a população como ficam os investimentos da infraestrutura nessa área, nas concessões, nas obras, nada foi paralisado durante esse período? Nada foi paralisado, era necessário manter a infraestrutura operando, funcionando, conseguimos manter as obras em andamento, entregamos nesse período um trecho de duplicação da 381 Minas, da 101 Bahia, da 101 Sergipe, iniciamos a ponte Chambioá, mantivemos a obra da ponte internacional de Foz do Iguaçu, obras de restauração, de manutenção em todo o Brasil, obras nos aeroportos regionais, então conseguimos manter a atividade da infraestrutura vigorando, pulsando, as obras em andamento, concluímos estruturações de projetos de concessão, interagimos com o TCU, temos autorização para fazer novos leilões e, neste período, temos mantido conversa com os investidores, que tem mostrado grande interesse nessas concessões, interesse no Brasil, interesse forte e eu tenho certeza que o nosso programa de concessão vai ser um sucesso e vai ser importante para trazer investimentos para a retomada. Esse é um setor que não corre riscos, seguindo esse cronograma, nada vai ser atingido. Nós vamos conseguir praticamente manter intacto o cronograma, fazer os nossos leilões de concessão, trazer investimento para cá, tocar as obras que já estavam programadas, fazer as entregas que estavam previstas, este ano é quase uma entrega por semana, são 52 obras que vão ser entregues até o final do ano e estamos conseguindo manter esse cronograma, e isso vai ser fundamental para a preservação do emprego. Tá certo. Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, muito obrigada pela entrevista, pela sua disponibilidade aqui. Muito obrigado. Se você quiser rever essa ou outras entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube ou baixe o EBC Play. Obrigada pela companhia. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil.